Black Cat Chego na via, club tá cheio o ambiente em dia Minha sué controla, enquanto eu fico na minha Whisky cola no copo, grande pausa que ela sentia Ela sorria, a cor defegida Trocamos olhares enquanto uma niga arrasta a amiga Mas eu já tô um pouco torto Vou dar pra vivo, ainda acabo morto Tipo o Don G, também vejo um peixe de sol Mergulhado no copo, aproximei mais um pouco Caído na tentação de saborear esse teu corpo E um gajo não pode Já tô uma peca desbloqueado Um gajo não vai falar mentira Sério que eu não tupei Sério que eu não tupei Eu não tupei Fija-lê, eu tinha arrastado Tentei, mas não Não deu pra aguentar Tentação caiu e eu não consegui parar Nananana 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 Do toco no no maia DJ só no maia Mete aquele kizomba Só pra ver se um gajo te arrasta Tentei, mas não Não deu pra aguentar É quando eu baixo o tom Juro que assim tá bom No fecho da noite a minha boca Vai ter que ser teu batom Garrafas de Dom Perrion Diz ao DJ para aumentar o som Porque assim tá bom E do nada ela chuta o número dela Diz que amanhã para eu ficar à espera Ela liga e siga de estar com duas amigas E por acaso eu tô na via com duas fedas Juro que eu não tentei Mas não Não deu pra aguentar Tentação caiu e eu não consegui parar E eu tentei Mas não Não deu pra aguentar Tentação caiu e eu não consegui parar Tentação caiu e eu não consegui parar Sua fã engenha E aí Obrigado.